Eu sempre tive vontade de vir, mas eu não tinha coragem, eu tinha medo. Sempre é assim, né? Amigas que fazendo isso aí te levam pra conhecer. Te apresentam em alguma casa e aí você fica, né? Quando eu entrei há nove anos atrás, era bom. Era bom, eu trabalhava bem. Não é o emprego dos melhores, ninguém quer isso pra vida. Bruna, Mia, Adriana, Rosângela, Alexandra, Patrícia. Vidas diferentes que seguem os mesmos passos, cada uma com seus motivos. Loira, alta, carinhosa, negra, olhos claros, ruiva. Características delas? Não. De tantas outras que estão representadas em papéis colados pelos centros urbanos, orelhões, jornais e transportes coletivos. Todo mundo já viu por aí uma oferta de encontro e sexo, mas afinal, o que está por trás de tudo isso? Que vidas se escondem atrás dos anúncios? A voz que elas têm? Você ouve agora. Vou vivendo do meu jeito prostituta, atacante, vou driblando preconceito. Sou puta assim, vou vivendo do meu jeito prostituta, atacante, vou driblando preconceito. Sou puta assim, vou vivendo do meu jeito prostituta, atacante, vou driblando preconceito. Sou puta assim, vou vivendo do meu jeito prostituta, atacante, vou driblando preconceito. Aí eu trabalhava já há um tempo, eu gostava do meu serviço, eu saia tipo das 14h da manhã, aí eu trabalhar, tipo, eu não tinha vida, porque eu trabalhava de entanto, chegava às 6h da tarde e eu dormia. Então, eu não tinha vida, mas era uma coisa que eu gostava. Então, para mim, quando eu fui demitida, para mim foi um baque. Tipo, eu não acreditei que eu estava sendo demitida, porque eu sabia que era uma boa oficina. Mia tem 19 anos, mora em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e está na prostituição há apenas 3 semanas. Ela conta que entrou no ramo por necessidade da família e falta de assistência do pai. Mia disse que sentiu diferença na relação com a mãe, agora que ela tem uma ocupação. Aí, por eu estar trabalhando, ela já parou, entendeu? Então, tipo, meio que tirou uma bagagem das minhas costas. Há 9 anos na atividade, Rosângela, de 35 anos, veio do Paraná para São Paulo e há 3 meses está em uma casa de prostituição em Itacoaxetuba. Ela relata como funciona a sua rotina, pois trabalha há determinados períodos na cidade e volta para São Paulo. Como eu sou do Paraná, eu moro nas casas onde eu trabalho. Aí eu fico nas casas onde eu trabalho. Tipo, eu venho para cá, fico uma semana inteira, aí eu ganho o que eu preciso e vou embora. O professor e filósofo Tiago Calçado conta que a prostituição pode ser estudada por diversos ângulos. O político, o moral e até o econômico. A grande questão é que, talvez, o pano de fundo filosófico mais importante é o tema da liberdade, né? Até que ponto as pessoas, a sociedade pode julgar quando uma mulher resolve, ou um homem também, resolve usar do próprio corpo como algo que é um negócio, algo que é, no fundo, uma fonte de renda. O psicólogo Fábio Borba, especialista em transtornos sexuais, diz que parte do preconceito que ainda existe na sociedade pode ser consequência do pensamento imposto pela igreja desde o passado. E a sexualidade, por ser um ato na época, só como reprodução, tudo que era fora isso, tudo que é fora isso, é considerado errado. Então, grande parte do nosso preconceito, do tabu ainda vivenciado hoje, vem desse, vem dessa grande, dessa grande ideia, né? Que a igreja consegue colocar. Para Fábio, transtornos psicológicos não tem ligação direta com a prostituição. Só porque trabalha com sexo, isso pode gerar algum problema? Não, nenhum. O problema que o profissional do sexo pode ter é o mesmo que eu posso ter, que vocês podem ter, enfim. Patrícia, de 24 anos, se prostitui há um ano. Após trabalhar em uma casa no centro de Mojidas Cruzes, ela conheceu um local em Itacuá, onde está atualmente. Além da necessidade financeira, Patrícia conta que tem outros dois motivos principais que a fazem continuar. Eu tenho duas filhas, eu moro sozinha, o pai da mais velha não me ajuda, aí é difícil, porque é sozinha, né, duas crianças. Aí eu fiquei desempregada, e quando eu fiquei desempregada, eu tentei, fui batendo em porta, em porta, em porta, em porta, em porta, e as portas estão fechando, fechando, fechando. Aí eu estava em casa e eu falei assim, ai, que eu queria tanto... Eu sempre tive vontade de vir, mas eu não tinha coragem, eu tinha medo. Bruna também tem duas filhas. Segundo ela, ambas ficam com a avó, o que ajuda bastante, porque ela não precisa contratar uma babá. Então ela que fica com as minhas filhas, e eu prefiro que ela não trabalhe mesmo, sabe? Porque aí ela fica com as minhas filhas, eu não preciso pagar uma pessoa para deixar, porque pelo menos eu sei que está com ela, né? Aí foi, tipo, isso mesmo. Porque eu consigo manter tudo bem. Mia não tem filhos, mas pela falta de assistência do pai, precisa ajudar a mãe e os três irmãos pequenos. Meu pai nunca me deu nada, ele manda para a igreja, nunca me deu nada, ex-policial e tudo mais. Aí é só eu, minha mãe e meus irmãos. Ela lembra que no segundo dia de trabalho, conseguiu 400 reais. Aí deu para tirar a minha mãe daquele PN, né? Porque eu pagou uma coisa de água, a água já não foi cortada, entendeu? Aí eu já fui comprar comida, essas coisas, porque eu tenho três irmãos na minha casa, tudo pequeno. Grande parte das mulheres se prostitui por necessidade financeira. O crescimento da prostituição no Brasil não é uma questão social recente. Só para se ter uma ideia, em 1999, uma pesquisa da Fundação Mineira de Educação e Cultura já estimava que o Brasil tinha pelo menos 1 milhão e 500 mil pessoas, entre homens e mulheres que viviam da prostituição. O filme Bruna Surfistinha, protagonizado por Débora Seco, mostra uma realidade diferente das pessoas que se tornam prostitutas por necessidade social. Ele conta a história de Raquel, menina de classe média que sentia a falta do carinho da família adotiva. Raquel foge de casa para tentar a vida de uma forma não convencional. Ela entrou para a prostituição, mas foi seu blog que multiplicou os clientes e a tornou uma celebridade do sexo com o codinome Bruna Surfistinha. O diretor Marcos Baldini conta como foi dirigir o filme. De um lado existia por baixo uma menina que era uma menina tímida, que me parecia tímida, que tinha determinados complexos, que tentava se encontrar ali no meio da profissão de garota de programa. Isso me interessou para eu fazer um filme. A socióloga Marlene Vaz, em entrevista à Rede Record, comenta sobre as condições de Raquel. A Bruna Surfistinha chama atenção para um outro aspecto, que é a menina de classe média. Então, analisando o filme, eu percebi o seguinte. A Bruna, ela não buscou a prostituição para ter sexo livre, ser compromisso, para ter dinheiro, tanto assim. Porque ela era uma menina de classe média, ela podia fazer sexo à vontade. Seja por vontade ou necessidade, não dá para negar que a prostituição é uma atividade difícil. Homens e mulheres trabalham no ramo para conquistar uma vida melhor. Travestis e transexuais, muitas vezes, trabalham para encontrar o seu verdadeiro eu. Estamos apresentando o documentário Encontros da Perdição. Sabe essas músicas que você ouve? As roupas que você usa? E até os livros que você lê? Tudo isso diz muito sobre você. E a universidade que você faz também diz muito sobre o seu futuro. Mas a UMC diz algo que você ainda não sabe. Até onde você pode chegar. Faça a sua própria história. Faça a UMC. Voltamos a apresentar o documentário Encontros da Perdição. Como no caso de Bruna Surfistinha, outras meninas também entram no ramo mais por vontade do que por necessidade. Às vezes, prostitutas Adriana, travesti, e Alexandra, transexual, revelam como foram as experiências na área. Elas começaram a trabalhar como prostitutas por curiosidade. Adriana relata como começou. Bom, eu entrei na prostituição através de amigas minhas, né? Porque eu sempre fui muito reservada, criada muito presa. E quando eu me soltei, comecei a conhecer pessoas desse rumo, né? E me interessei. Fui uma noite, me interessei. Fui praticando todos os dias. Me envolvi com drogas, muitas bebidas, brigas, muitas humilhações, né? Frio, fome. Não desejo isso pra ninguém. Pra ninguém. Algumas cidades do Alto Tietê ainda concentram casos de prostituição. No centro de Mojo das Cruzes fica a Rua das Casas Coloridas, conhecida também como o quadrilátero do pecado. Geralmente, os imóveis têm pessoas responsáveis pelo local e pelo pagamento dos serviços. A administradora de uma dessas casas, que não quer ser identificada, conta como tudo funciona. Então, se você nunca trabalhou, aqui você aprende, né? É uma casa fechada durante o dia, durante o dia só é campainha, entendeu? Os clientes entram, você ganha comissão de drink, à tarde o programa 30, 40 e 50, à noite é 50, 60 ou 70, né? Nesse valor desse preço de 50 para cima até 70 e uma hora de 100 é 140. Ela também explica que as garotas podem morar na casa onde elas trabalham. Por aqui mesmo tem algumas casas que cobram, tipo, para ficar, para trabalhar tem que pagar tanto da diária da casa. Para morar na casa teria diária por semana, né? Mas aqui não, aqui essa casa aqui não cobra, tipo, a gente só quer que, tipo, chegue no horário, esteja no salão para trabalhar, trabalha, depois descansa, que nem todo mundo vai descansar, aí você vai descansar também. Na hora que todo mundo levanta, todo mundo, cada uma, tipo, arruma a sua cama, alguma coisa assim, ou ajuda a fazer alguma coisa e pronto, então, né? E não cobra diária de ninguém. Nem todas as casas funcionam de forma igual. Um dos locais onde a Adriana trabalhou cobrava um valor diário de hospedagem. Não havia nenhum benefício além do ponto de trabalho. Ah, sim, tem que pagar a diária, né? Que era 50 por dia. O resto que você ganhava ficava para a gente mesmo. Mas tinha que ter a diária ali, em dia bom e em dia ruim. A Adriana completa dizendo que se o valor não fosse pago... Apanhava. Para a Mia, trabalhar em prostíbulos é mais seguro do que por conta própria. Quanto aos clientes, ela diz que teve apenas dois que ela considerou ruins. Aí só com eles dois, o resto todos os clientes me trataram muito bem. Até porque, tipo, se você não tratar, tem segurança, tem ele aqui... Acho que eles sabem, né? Tipo, que eles não podem fazer nada contra a gente. Por isso que é bom trabalhar em casa. Um cara fala pra mim, vamos fazer particular. Mas, tipo, eu não conheço eles. Eu não sei o que eles podem fazer comigo. Aí, tipo, só eu e eles lá, eu sou malva no amo. Aí, só eu e eles lá, você não faz alguma coisa comigo. A Alexandra, que trabalhava por conta, lembra uma das situações mais difíceis que enfrentou quando ainda se prostituía. Segundo ela, isso mostra que a prostituição não é só glamour. É, como aconteceu, né? Com o Skinheads, e ficou só eu, ficou só eu na esquina. Aí, a toda saída, eu tava que tinha acabado de chegar. Eu cheguei, daqui a pouco apareceu três carecas, né? E aí, aquela coisa. E aí, pelo menos, se esconde pra que eles passarem. Só que eles me viram, né? Então, assim, o que eu vou fazer? O que eu faço agora? Vou ter que dar um jeito nesses três. Pra minha sorte, três chegaram. E aí, nós fomos pra cima, esfaqueando todo mundo. O Marcos Laurindo é segurança de uma casa de prostituição Itacoa. Ele relata como funciona o serviço e a importância do respeito dos clientes com as meninas. Pois muitos pensam que, por pagar, podem fazer tudo. Eu explico como funciona a casa, certo? E tento ser uma pessoa, abrir a mente da pessoa antes de subir. Porque, assim, as meninas estão aí, elas não estão de brincadeira, certo? E elas não são objeto. Porque eu penso assim, elas estão aí por necessidade. Então, a gente tem que respeitar, né? Ao contrário do que muitos acreditam, a prostituição, segundo o Código Penal Brasileiro, não é crime. Mas existem vários outros delitos relacionados. Entre eles, o favorecimento à prostituição. Induzir, atrair, manter alguém na condição de garoto de programa e o tráfico internacional de pessoas. Segundo o diretor de fiscalização da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Joas Batista, o que acontece muitas vezes e caracteriza um crime é a autuação do estabelecimento, cuja atividade não condiz com o alvará. Se a gente chegar no local, no meio da prostoria, pegou, na hora, você está desviando a atividade aqui. A atividade se licenciou para casa de chá, sucos e similares, que é chamada lanchonete, e você está usando como casa de prostituição. Então, na hora, a gente já manda esvaziar o local, abaixa a porta, faz um documento e manda para a polícia. O capitão Snay, da Polícia Militar de Mogi, explica como a PM atua sobre os prostíbulos clandestinos e diz que é preciso ficar de olho no consumo e no tráfico de drogas. Geralmente, o indivíduo que faz isso, ele abre uma empresa com algum nome, pode abrir uma empresa, um CNPJ, com outra finalidade. Seria uma casa de shows, sei lá, uma casa de espetáculos, mas ele abre com outra finalidade e gerencia a prostituição. Aí ele comete crime. Ele ainda completa dizendo que é necessário o apoio da Polícia Civil. A Polícia Militar fica numa posição quase que inerte nesse momento, porque quem deveria estar atuando nesse caso era a Polícia Civil, que ela tem mais competência, até constitucional, para investigar. Na prostituição, o crime se enquadra em casos como vimos agora, mas parte da sociedade ainda enxerga as prostitutas como criminosas, pessoas que não exercem um trabalho digno. A verdade é que é preciso coragem para seguir entregando o próprio corpo diariamente para desconhecidos e resistir às marcas deixadas por este trabalho. Estamos apresentando o documentário Encontros à Perdição. Para mudar o meu mundo, eu preciso aceitar desafios. E eu preciso começar o dia bem cedo. Para mudar o meu mundo, eu preciso encarar as minhas falhas. Eu preciso ter novas ideias. As minhas ideias. Para mudar o meu mundo, eu preciso recomeçar. Eu preciso fazer o que eu quero, o que eu gosto. Eu sigo minha vontade de fazer acontecer. E é assim que as coisas acontecem. Eu não preciso de muita coisa para mudar o mundo. Tudo o que eu preciso é apenas ser eu mesma. Há 55 anos, a UMC forma você para mudar o seu mundo. Durante todo esse tempo, a UMC foi ela mesma e nunca abriu mão da qualidade de ensino. Isso é uma universidade forte. Faça sua própria história. Venha para a UMC. Voltamos a apresentar o documentário Encontros à Perdição. A noite, quando todos regressam à casa, saio eu para a vida que me espera. Levo na mala os sonhos perdidos e em meu peito a dor de lacera. Sirvo-me da vida que tenho, tal como se servem de mim. Sacio a fome dos homens, no privado de um qualquer botiquim. Sou aquilo em que me tornei, desajustada da realidade da vida. Valores que tinha, também vendi, em cada rua ou avenida. A noite, quando todos regressam à casa, saio eu para a minha perdição. Vendo sonhos na banca do meu corpo, na miséria da minha prostituição. O poema da escritora Paula Martins, divulgado em um site literário em 2007, expressa a realidade de muitos que trabalham na noite. Prostituição não é glamour e muito menos sinônimo de uma vida fácil. A profissão é cercada de riscos, humilhações e dificuldades, situações que marcam corpos e histórias. A Adriana comenta. Para a minha mãe foi chocante, porque só a minha mãe que sabe. Para a minha mãe foi chocante, porque ela não queria me ver nessa vida de prostituição, porque muitos travestis morrem por causa disso, de ficar na noitada, se mover com drogas, com gente que não presta, porque a noite só dá gente que não presta. Mia conta que na prostituição vê muitas meninas usando drogas. Ela disse que não ingere nada além de bebidas alcoólicas. Quanto ao dia a dia, a jovem relata um caso marcante. Teve dois policiais que vêm aqui, que eles me mandam mensagem para mim. Aí um deles, os dois veio e falou, os dois também, que ele ficou em quarto comigo. Falou que os dois tinham mensagem de mim. Aí eu falei, só que a gente não teve relação nenhuma. Eles pagou para ficar jogando cocaína no meu corpo, cheirando. Apesar de lidar com todo tipo de cliente, as meninas contam que não passaram por muitas situações que envolviam brigas sérias ou agressões. Tem cliente que é muito bom. A gente trata muito bem, melhor que muitas pessoas lá fora na rua. Rosângela afirma que nunca sofreu agressões físicas. Aconteceu de muita sorte, assim. Sempre meus clientes sempre trataram bem. Nunca aconteceu nada parecido. Já aconteceu algum estresse do quarto, assim, mas nunca de sair de porrada com ninguém. A principal reclamação sobre a clientela é de homens que não aceitam os preços, reclamam do fim do tempo de serviço e ultrapassam os limites do respeito. É justamente isso que a Patrícia não gosta. Que lá é uma coisa. Chega aqui e eles querem fazer do nosso corpo como se fosse um objeto, sabe? Que é, tipo, vamos dizer, tipo um estrupo, né? Que é tomar conta. E é na hora que eu tenho voz, eu não deixo. Eu empurro e saio fora. Falo, não é assim. Não é? Você não me pegou na esquina. Não é assim que funciona. É, vamos com calma. Você pagou, você conversou, as coisas não é assim. Tem muitos homens assim aqui. Muitos, muitos. Minha ressalta que os clientes que reclamam ou não pagam pelo serviço são os mais indelicados. O cara fala, ah, 80 reais tudo isso. Eu falo, nossa, mas está me desvalorizando, está falando que eu valo só 80 reais. Eles falam, não, não é isso. Eu quero fazer particular. Aí eu já não caio muito, né? Porque você não está querendo pagar 80 reais aqui. Imagina o particular. A prostituição é uma profissão difícil. Tanto pelo tabu que causa na sociedade quanto pela prática em si. As profissionais dessa área, como as de qualquer outra, possuem metas e sonhos, que para muitos é encontrar estabilidade fora desse meio. Alexandra, que não se via fazendo outra coisa, descobriu que a vida pode ser diferente e reinventou o seu futuro. Eu não me via fora da prostituição. Eu não via porque eu me tornei a prostituição. A prostituição virava meus dias, minhas noites. E aí eu tive a grata surpresa de conhecer o Alex. Eu não me permitia amar com medo de sofrer. Então, eu tive homens maravilhosos na prostituição que queriam me tirar dali, queriam, mas eu não confiava. Porque o pênis me incomodava também. Então, como que eu iria me relacionar com um homem e ter que ficar com ele todos os dias e ter que mostrar ele ia ver o pênis. Eu tinha um pânico. Eu me bloqueei de relacionamento. Parte das prostitutas cai na atividade para ajudar nas despesas familiares, mas consegue juntar dinheiro e investir em uma carreira fora da prostituição. Patrícia, Mia, Bruna e Rosângela contam suas vontades e planos. Peraí, eu quero levantar um dinheiro, começar a guardar um dinheiro agora. Falei que ia ter essa semana para cá uns 5, 6 meses e quero sair fora. Não quero mais não. Eu não tenho vontade de casar, de ter filho. Eu nunca tive. Eu já namorei e quando meu namorado pediu para casar comigo eu trabalhei com ele. Eu não gosto, não quero namorar. Eu, para mim, não é que eu não quero ter filho. Porque eu pensei para que mais gente no mundo, né? Eu não sei que ele vai crescer e que ele vai virar. Aí eu penso assim, eu nunca tive que querer ter filho, namorar, ficar ficando, essas coisas. Tipo, por uma parte que é bom para mim, entendeu? Por uma parte, mas é uma coisa que eu não quero. Tenho vontade de fazer necrops, essas coisas. Eu não quero ficar muito tempo nisso, não. Ai, não sei, mas eu falo assim que eu quero sair, só que é bem difícil ter saído, sabe? Se fosse por mim, eu já teria saído, né? Para mim, arrumar um emprego normal, até no shopping, eu consigo. Porque eu já tenho experiências e negócios, entendeu? Eu tenho resíduos na minha carteira. Então, é bem mais fácil para eu conseguir. Só que eu não consigo, porque eu consigo ganhar muito mais do que, tipo, as pessoas que trabalham em loja, vendedores, esses negócios, que eu já trabalhei disso, eu sei como é que é, entendeu? Eu sou cozinheira formada, então, vou ver se eu monto um, nem que seja um misturacinho pequeno para mim, a minha cidade. Para quem quer sair da prostituição, foi criado um projeto na Imosp, a Igreja Missionária Oriental de São Paulo. A proposta é ajudá-las a sair das ruas e conseguir um emprego. No local, são recebidas, principalmente, mulheres com 50 anos ou mais. Emanuele, integrante do projeto, conta o que acontece em alguns casos que prejudicam na recolocação profissional das prostitutas. Na verdade, até tem alguns trabalhos que aparecem, mas, na maioria das vezes, não desmerecem esses trabalhos de forma alguma, mas, que para algumas, tipo, por exemplo, para uma senhora trabalhar de limpeza fica um pouco mais complicado, né? Requer um esforço maior e algumas não têm uma saúde tão boa, problemas na perna e tudo mais. Então, as oportunidades são reduzidas, de emprego, são bem reduzidas. Ela relata o que ouviu de uma amiga prostituta que pretende sair do ramo. Outra história que ela me contou foi que ela foi fazer uma entrevista uma vez e ela era para serviços gerais, né? E a pessoa que estava entrevistando ela falou assim, olha, você tem... ela tem um probleminha assim nos dentes, ela acha que tem um dente na frente faltando, mas não é nada assim horroroso, sabe? Assustador, não. E ela falou assim, essa moça falou para ela, você nunca vai conseguir nenhum emprego, olha o seu dente, olha a sua boca, olha como você é horrível, começou a falar coisas horríveis para ela. E falou assim, você não vai conseguir nada na sua vida, nem tenta. E ela falou, mano, depois daquele dia, eu nunca mais tentei procurar outro emprego, porque acho que me prostituir é a única coisa que eu sirvo para fazer. Letícia Okura, uma das organizadoras do projeto da Imosp, conta como ele funciona. A gente tem um estilo de aportagem um pouco diferente, como o nosso intuito é resgatar as meninas dando novas possibilidades de emprego para sair da prostituição, para que não seja realmente uma necessidade ela se prostituir para conseguir trabalhar, para conseguir pagar as contas e tudo mais. Só as mulheres abordam as mulheres e os homens que fazem parte do projeto abordam os homens. Letícia afirma que o projeto vai além de arrumar o emprego. Elas chegarem na prostituição é um resultado de muitos traumas, muitas coisas que fizeram elas escolherem aquilo ou de simplesmente se verem dignas de fazer somente aquilo. Em uma ótica oposta ao trauma, a prostituição para muitas mulheres é uma forma de conseguir dinheiro mais rápido do que em outros trabalhos convencionais. Muitas das garotas dizem que chegam a conseguir em apenas um final de semana o que recebem por um mês todo de serviços como vendedoras de loja e atendentes, por exemplo. Além do dinheiro e da necessidade, a socióloga e ex-prostituta Gabriela Leite, falecida em 2013 aos 62 anos, comentou no programa de Frente com Gabi em 2011 uma outra percepção. Em vida, Gabriela atuou com determinação em projetos sociais da causa que defendia. Foi fundadora da ONG da Vida e da Grife das Poo, ambas direcionadas às prostitutas. Eu acho que prostituição, enquanto a gente viver nesta sociedade que tem dificuldades para viver a sua sexualidade, a prostituta vai existir. As prostitutas femininas e agora crescendo mais os meninos e mulheres indo procurar. Então, sempre vamos ter essa saídinha para um outro tipo de sexualidade, a paga. Gabriela Leite trocou a faculdade de Sociologia pela prostituição, atividade que exerceu por anos. Na década de 80, promoveu os primeiros encontros nacionais de prostitutas, fez parte do movimento internacional e criou o jornal Beijo da Rua, com novos discursos para afirmar as mulheres da vida como sujeitos sociais. Incentivou na luta contra a AIDS, incorporando a saúde como direito, instrumento de cidadania e de controle social de políticas públicas. Gabriela e mulheres como Alexandra, Bruna, Adriana, Mia, Patrícia e Rosângela mostram a realidade, o que está na sociedade há tempos, nas esquinas e nos quartos de hotel. Mais do que isso, elas mostram a força da mulher diante das dificuldades e imposições sociais. E, enfim, como é difícil ser uma mulher de vida fácil. Você acabou de ouvir o documentário Encontros da Perdição, uma produção dos alunos do sexto semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruz. Locução, Leonardo Nascimento, Andriele Mendes e Mirela Rodrigues. Roteiro, Mirela Rodrigues e Andriele Mendes. Produção, João Victor De Mare, Caiane Rocha e Paula Ferraz. Sonoplastia, Leonardo Nascimento. Orientação, Wagner Belmonte. Gravado nos estúdios da UMC em novembro de 2017. Música